Olá, olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos para mais uma vez aqui ao nosso canal no YouTube. O vídeo de hoje vai ser um desafio e eu fui desafiada pela Rainha Nuno, muito obrigada por me teres desafiado, um grande beijinho para ti, muito obrigada. Ela é brasileira, ela foi super querida de me ter desafiado. O canal dela vai aparecer aqui na tela e vai aparecer na caixa de descrições, o link dela. Por isso, visitem lá o canal dela, subscrevam o canal dela e dizem que vem da minha parte, está bom? Mas também subscrevam o nosso canal, está bom? Nós ficamos de ligadinhas aqui todos os domingos e quartas-feiras. Bem, o que é que consiste este desafio? Este desafio é estar com uma colher de manteiga, vou pôr manteiga aqui, na boca, estar com a colher na boca assim, e nos maquilhar. Vamos ver se eu consigo fazer este desafio. Eu acho que o desafio vai correr bem, por isso, para lá começar. Vou pegar a minha manteiga, vou fazer por usar a minha manteiga, a margarina, podem optar por o que quiser. Espera, isto é muito. Espera. Vamos fazer poupadinhos. Isto é muito. Poxa, isto é. Ainda sou mesmo que está a começar a derreter. Com este calor, pronto. Eu acho que foi demasiado. Vamos lá. Vou afastar as coisas para conseguir me safar. Vamos começar. Ai, pá, isto é pesado! Ai, que horror! Ai, isto é pesado! Que horror, isto é pesado. O meu bebê que não está a derreter. Coisa de calor. Pai, isto é bastante difícil. Tenho um piercing no meio da língua. Não ajuda. Vamos lá. Um, dois, três e... Ação! Ação! Um, dois, três e... Vamos lá! Uh! 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 Ai, não aguento! Isto é muito pesado! Mas eu fui juntado! Pá, vou despachar isto. Vou começar a fazer outra vez. Aqui. Vou pesar outra vez, tá bem? Uh! Ai, isso é muito difícil, meu, sério Pronto, a pele está feita, um bocado de alta base, está um bocado estranha Eu não saio assim na rua, tá? Eu faço maquilhagem melhor Mas isto é muito difícil, a sério, muito difícil Vamos lá, vou passar para o pó agora também Ai, não aguento, isto é super difícil, nossa senhora Isto é super difícil Caramba Bronzer, vou passar o bronzer Agora estou a acabar a colher com os dentes Porque está muito difícil, a sério, isto é muito difícil Vocês não imaginam o quanto isto é difícil Ai, meu Deus Ai, meu Deus, vou acabar com tanta coisa já Estou aderrissado Ai, vamos ver já os dentes Vamos passar agora para o eyeliner Aí, eu acho que é hoje o sofá Hã, hã, hã. 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 Meu Deus, desafio comprido. Acho que consegui-me maquilhar minimamente. Quer dizer, colocam-me burrões. Não sei se vocês conseguem ver. Aqui burrei-me. Aqui o eyeliner. Vou-me aproximar mais. Ai, a manteiga está no sol. É uma margarina. Aqui isto está borrado. Aqui a base, aqui na testa, a base ficou horrível. A base ficou super mal espalhada. A base não, pipa-prime. Ficou muito mal espalhada. Aqui tipo, está horrível. Tipo, a sério, foi grande desafio. Ah pá, eu acho que superei. Acho que consegui superar. Bem pessoal, este foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado deste vídeo. Depois deste desafio tenho de nomear pessoas. Eu vou nomear o canal Cojo Feminino, que eu penso que a rapariga chama-se Daniela. O grande peixinho de Bati. Espero que faças este desafio. E depois, comenta cá em baixo. Deixa o link do teu vídeo para eu ir lá ver. E me dê like e comentar também. Vou nomear também a minha grande fofinha princesa, a Carla Rita. Eu adoro aquela rapariga. É muito fofinha aquela miúda, sério. Um beijinho para ti, miúda. Faça este desafio. Eu quero ver-te a maquilhar. E também vou nomear outro canal que chama-se André Filipe. É um canal assim, de maquilhagem também. E ela é muito fofinha. Enfim, espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Comentem cá em baixo, subscrevam o canal, divulguem, partilhem. Um grande beijinho e até o próximo vídeo. Tchau! Comentem cá em baixo se gostaram deste maquiagem. Beijinho!